Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje foi um dia bem corrido aqui em casa, eu tive que levar o Enzo no dentista hoje, ele tinha consulta, depois eu fui para o mercado e voltei, fiz uma comida rapidinha aqui, fiz um ovo frito rápido para as crianças, para o meu marido e fui para a reunião de escola do Enzo. A hora que eu voltei tem todas as coisas aqui para guardar do mercado e eu quis mostrar para vocês, tá bom? Então são comprinhas mesmas do dia a dia, coisas que eu uso aqui em casa, estava faltando e eu resolvi mostrar para vocês, tá? Vamos lá para ver? Bom, essas foram as minhas comprinhas de mercado hoje, então eu comprei esses molhos aqui dessa marca aqui, do Mercado Dia, não sei se tem aí na cidade de vocês, mas tem bastante produtos deles que são bons e eu gosto bastante. Então eu comprei o molho, comprei quatro molhos, comprei sucos, comprei esse de maracujá, comprei esse de limão, comprei esse de abacaxi e gengibre e esse de morango, não tinha o clite de morango, aí eu peguei esse para fazer o danoninho caseiro que eu vou mostrar para vocês, comprei o creme de leite também que vai, comprei o leite condensado que também vai no danoninho caseiro, aí comprei esse polenguinho, que é um requeijão, né? É um queijo minas frescal processado, é bem gostoso, comprei dois desse, comprei essa Coca-Cola que o Enzo queria tomar e ele tomou antes de ir para a escola. Não compro refrigerante aqui em casa para o dia a dia não, viu gente? Eu comprei mesmo porque ele foi super legal, ficou bem bonzinho no dentista, falei, então esse é o presente, uma Coca-Cola, de ficar bonzinho na cadeira do dentista. E comprei esses nuggets aqui também, sabor pizza, as crianças gostam bastante aqui em casa, comprei esse iogurte natural para poder fazer o danoninho lá, que eu vou fazer o caseiro, melão famosa, eles são bem docinhos esses melãos aqui e o melão rei também é gostoso, viu? Eu gosto bastante. Melancia, comprei dessas pequenininhas, eu acho que essa aqui é aquela sem semente, eu acho que é aquela sem semente, que é bem pequenininha. Pipoca, faço bastante pipoca aqui em casa, sempre que eu tenho visita eu faço e as crianças também gostam. Estou tentando chegar num ponto certo da pipoca doce, gente, se vocês souberem como que faz pipoca doce, que fica aquele crocante e não fica meio açucarado, vocês colocam aqui para mim que eu vou gostar de saber. Creme de leite, leite que eu não sabia que eu tinha falado, o achocolatado, vem três, o Enzo também já tomou um, cebola, banana prata, banana, acho que é maçã, banana maçã, que é maçã, repolho, gosto de fazer saladinha de repolho com alho frito, fica uma delícia, macarrão, comprei esse aqui, o Enzo falou, mãe, compra esse aqui, eu quero desse. Vamos ver o que eu vou fazer nesse macarrão, às vezes um macarrão frio, né? Gostoso, coloca maionese, presunto, mussarela, fica gostoso. Comprei esse integral, tô tentando mudar minha alimentação, tentar comer coisas mais saudáveis e integrais, né? Esse pão aqui também, esse é o 12 grãos, né? Da marca Dia também, e os preços deles são bem mais baratos do que os mercados normais, então eu gosto bastante de ir lá antes. Comprei esse espaguete, ficou gostoso. Esse guardanapo aqui também, olha o tamanho do pacotão, grande, né? Fralda para o bebê, como que fala esse aqui? Papel higiênico, tá de ponta cabeça. Torrada, comprei essa torrada aqui de multigrãos também, eu gosto bastante porque ela sacia a fome, né? Por causa dos grãos, ajuda a segurar um pouco mais a fome. Pasto de dente, comprei essas duas. Ah, mostrei a escova de dente deles, eu paguei 97 centavos da marca Dia. Comprei um para o Dereck e um para o Enzo. O Enzo já abriu dele. Esse pão de mel que também é gostoso, da marca deles, olha. O Enzo já levou na escolinha. Deixa eu abrir para vocês. Tá aberto, tá? Tá vendo? Olha que gostoso. Comprei essa tapioca. Eu faço bastante tapioca aqui, eu gosto de fazer. Até no meu canal tem uma receita de pão de queijo feito de tapioca. Facinho e fica muito bom. Eu gosto de fazer bastante coisa com tapioca. O queijo parmesão ralado também. Comprei miojo. Porque às vezes na correria, né, a gente faz um miojo mais rápido. Coloco ovo, coloco tomate junto no miojo para dar uma experimentada no prato. Suquinhos para a escola do Enzo. Sucos para em casa, integral e o normal. Chás. Tenho comprado chá também. Esse chá aqui é muito gostoso, gente. Não sei se vocês já provaram. É bom esse chá. Aí comprei dois de camomila, porque à noite eu estou fazendo o Enzo e está gostando também. Bolinhos. Para o Enzo e para o Dereck. O que mais que eu comprei? Deixa eu ver. Ah, eu comprei, gente, esse chá aqui, mas não foi no mercado. Chá de hibisco, para fazer hibisco. Chá de hibisco, sabe? Sério que é bom para ajudar a emagrecer, né? Claro que emagrecimento é a gente fechar a boca, né? Na verdade. Mas, se ele acelera o metabolismo, né? Eu tentei e comecei a fazer ele aqui. Na verdade, eu não provei ele ainda. Eu coloquei ele dentro dessa bolinha que eu tenho, ó. De chá. Então, eu coloquei o hibisco aqui dentro, aí coloquei na água quente e deixei ele aqui para soltar, né? O chazinho. Depois eu tiro e tomo o chá. Não provei ainda, não sei se é bom. Vou colocar um pouco de adoçante aqui para ficar mais gostosinho. Então, eu comprei esse chazinho. O que mais? Deixa eu ver. O pão já tinha mostrado. Então, é isso, gente. Foram essas minhas comprinhas de mercado, né? Coisas do dia a dia mesmo. Dereck, gente, eu dei aquele pão de mel para ele. Olha só o que ele fez. Se lambuzou todo, mamãe? Hã? Você se lambuzou todo, filho? Estava gostoso? Estava? Hum, gostoso, mamãe. Manda beijo. Beijo. Manda beijo. Ah, seu boqueira. Coisa, gente, eu passei no correio também e fui buscar uma encomenda minha que chegou, que é de uma amiga minha, que ela pediu. E eu vou mostrar aqui para vocês. É uma paleta de sombras, 180 cores. São lindas as cores. Eu quis compartilhar aqui com vocês também, tá bom? Então, a paleta é essa aqui. Ela tem essa primeira parte aqui com cores neutras, né? Com cores básicas. Aí, depois, aqui embaixo... Deixa eu ver se eu consigo tirar com uma mão só. Pera aí. Aqui embaixo tem uma outra camada de cores bem fortes. Tem a linha de pretos, tá vendo? E tem essa outra parte aqui. Ai, que difícil. Aqui. Cores bem mais vivas. Linda essa paleta, né? Eu apaixonei por ela. Eu tenho uma que é de 180 cores, mas ela não é assim uma em cima da outra. Ela é aquela que abre, desencaixa e vai abrindo em cima. Um dia eu mostro para vocês, tá bom? Agora, eu vou deixar aqui para vocês um vídeo do Dereck hoje de manhã colocando óculos de sol. Fazendo gracinha, colocando um óculos de sol dele aqui. E logo depois disso, a gente já foi para o dentista. Mas eu vou colocar aqui para vocês verem a gracinha dele, tá bom? Obrigada por você assistir até agora. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, tá bom? Compartilhe com seus amigos se você gostou. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Uau! Um grande beijo e até o próximo. 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 Um grande beijo e até o próximo.